Mas a prova do Senhor fazer a mulher, e não apenas fazer a mulher, mas dar a mulher a Adão como sua esposa. E nasce neste momento a primeira família da Bíblia. Não podia ficar só o Adão e os bichos aqui na terra? Poder podia, irmãos, não sei se ia ser tão legal, mas poder podia. Mas a prova do Senhor formar neste momento a primeira família de toda a humanidade, o Adão e a Eva. Mais adiante, no capítulo de número 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E aí ficou completa a família. Já tinha o Adão, já tinha a Eva, agora começam a ter os seus filhos. O primeiro deles, Caim. E nasceu Caim, ela disse muito grata ao Senhor. O Senhor me deu um varão. O Senhor me concedeu um varão. E fica já a primeira meditação pra nós nesta noite, meus irmãos. Eu ainda não fui agraciado com o meu varão. Mas vocês que já têm os seus filhos, louvem ao Senhor pela vida dos seus filhos. Toda oportunidade que você tiver para bem dizer ao Senhor pela vida dos seus filhos, aproveite esta oportunidade. Todavia, no seu capítulo de número 4, versículo 11, do mesmo livro do Gênesis, acontece uma fatalidade. Caim mata Abel. Caim mata o seu irmão. E aí ele é amaldiçoado pelo próprio Deus. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Meus irmãos, nós vemos no mundo atualmente, que a inimizade, ela é normal. Parece que é a coisa mais normal do mundo. Eu tenho um irmão, eu tenho um primo, eu tenho um tio. Aconteceu qualquer coisa, eu peri a cara pra ele, tá tudo bem. O Senhor não se agrada da inimizade, meus irmãos. A primeira família da terra, o primeiro filho da terra. E o Senhor o amaldiçoou. E ainda Deus nos intensa, quem fizer mal a ele, sete vezes mais será amaldiçoado. Todavia, meus irmãos, o inimigo, toda vez que Deus faz um plano, ele tenta destruir o plano do Senhor. Isso é normal, meus irmãos. Sempre quando vem muita luta, já sabe que depois vem vitória, tá? Então, se está passando por luta, já fica crendo que em seguida vai ter vitória. E quando Caim mata Abel, ele se torna um andante errante sobre a terra. Ele se torna um servo dessa terra. E aí, se os irmãos já conhecem a história, prossegue-se ali o andamento da humanidade, a humanidade vai se multiplicando e a maldade também vai se multiplicando sobre a terra. Até que chega um momento que Deus olha pra terra e fala assim, não dá pra continuar. Não tem como continuar. Eu vou acabar com a minha terra, eu vou acabar com a minha criação. Porém, ele olha nos céus e ele vê um homem. O homem, por nome de Noé. Livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 8. E o Senhor olha pra terra e ele vê graça em Noé. Porque ele achou Noé um homem justo perante os olhos do Senhor. E quando nós vamos seguindo a história de Noé, o Deus manda ele fazer uma arca. E quando ele faz essa arca, o Senhor fala pra ele, você vai pegar essa arca, vai entrar pra dentro dela. Pra você e a sua família. Meus irmãos, quem é que era justo? Quem é que Deus olhou lá de cima e viu justiça na vida? Foi algum dos filhos de Noé? Foi alguma das noras de Noé que ainda foram incluídas no pacote? O justo, meus irmãos, era Noé. Quem encontrou um favor aos olhos do Senhor, era Noé. E muitas vezes a gente fica se questionando, porque nós estamos aqui buscando, e nossos filhos, nossa parentela está afastada. E a gente fica, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu tenho buscado a Tua presença, eu tenho feito a Tua obra. Mas fica aqui mais um recado do Senhor para a Sua vida. Quando o Senhor, Ele acha a graça na vida de um servo dEle, a Sua família é alcançada, meus irmãos. Através da Sua vida, através do trabalho das Tuas mãos, os Teus filhos, os Teus sobrinhos, os Teus genros, as Tuas noras, serão abençoados em nome de Jesus. E quando o inimigo, Ele acha que Ele vai ganhar, o Senhor, Ele vem nos dar essa lição, bota a Noé dentro da arca, bota a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, e a história do de novo vocês já sabem. Passou o tempo, baixou a água, a arca sentou no chão, pode sair, Noé, sai para fora, sai você e os meninos. E quando Noé, Ele sai da arca, Ele faz uma coisa, meus irmãos, que agrada ao Senhor. Ele levanta um altar e louva a Deus. Muitas vezes a gente recebe uma bênção, louva a Deus, pelo culto de ação de graça, pela menção da bênção que recebemos pela vida do nosso pastor Manuel. Não podemos deixar de mencionar a irmã Flora também. Mas tem vezes que a gente recebe uma bênção, irmãos, e fica como se nada aconteceu. Não é não, irmãos. Noé desceu da arca, vamos levantar um altar, vamos adorar o Senhor. Aleluia! Mas aí, meus irmãos, a briga não para. O inimigo viu isso e falou, não acredito. Eu achei que eu ia acabar por conta do tal do Adão, não deu jeito, Deus escolheu esse tal desse Noé aí. Ficaram nessa arca, tem que acontecer alguma coisa. Gênesis 9, 25 Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Quem era Canaã? Canaã era o filho de Noé, que assim que eles descem da arca, por uma infelicidade, Noé fica um pouquinho mais alegre e ele fica nu. E este filho vem e expõe a vergonha do seu pai para os seus irmãos. E neste momento, Noé amaldiçoa o seu filho. Neste momento ele diz, olha, você vai ser servo dos seus irmãos. A partir deste momento, a bênção que estava sobre a sua vida não está mais. E aí fica mais uma lição para nós, meus irmãos. Tanto para os pais, quanto para os filhos. Louva a Deus, por toda a nossa amorcidade, nossos adolescentes. Passamos um final de semana muito agradável, demos risada, nadamos na piscina. Mas fica um conselho para vocês, jovens e adolescentes. Honrem os pais de vocês. Ainda que de alguma forma vocês acreditem que vocês têm alguma razão, que vocês estão certos, os pais estão errados. Vocês têm que honrar os pais de vocês. Vocês têm que respeitar os pais de vocês. A partir do momento que eu respeito, meu pai, isso gera bênçãos sobre a minha vida. Gera prosperidade. É a palavra do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe e os teus dias serão prolongados sobre esta terra. Mas chega um momento que a gente atravessa a nossa vida, que a gente acha que a gente é muito bom, muito esperto. Estamos descobrindo a vida e a gente quer confrontar pai e mãe. Isso não existe. E pode ser alguma. E agora fico com o conselho para os pais. Não deixem que a ira entre no coração de vocês. Assim como vocês têm o poder de abençoar os filhos de vocês, oferecer uma palavra de ânimo, de conforto, para que eles avancem, vocês também podem matar um filho. Quantas pessoas nós cruzamos nessa vida que nós tentamos tratar, que estão feridas por feridas que foram abertas dentro de casa. Não tem bom relacionamento com os pais, porque os pais não souberam ter um relacionamento com os filhos. Então, se por algum motivo, meus irmãos, o seu filho lhe magoar, lhe ferir, fizer algo que não seja do seu agrado, vamos imitar Jesus. Quando a gente erra, ele que é nosso pai, ele não vem dar uma corretada na cabeça. Às vezes não, uma coisinha assim, né? Mas tudo com amor, tudo com sabedoria, meus irmãos. Porque são nesses terrenos que o inimigo trabalha. Qual que é a base da família? São os pais e os filhos. E o inimigo, ele tem trabalhado arduamente para colocar a família um contra o outro. Filho que não fala com o pai, pai que não fala com o filho. Para quem é que o filho vai pedir um conselho se não for para o pai? Vai procurar conselho na rua. E a gente já sabe qual que é o resumo da história. E aí, o Senhor ordena que a família de Noé, povoe a terra. Porque ainda que o inimigo quisesse derrotar, acabar com o projeto do Senhor, o Senhor é maior, meus irmãos. E a cada plano que o inimigo faz para tentar derrotar, o Senhor vem com uma estratégia melhor para avançar. Porque nós já sabemos o final dessa história. E o final dessa história é vitória para a igreja do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! E aí a gente trata primeiro a nossa família de casa, né? Hoje, eu tenho a minha esposa. Eu e ela, ela e eu. Até outro dia, era lá na casa do meu pai, era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aleluia! E a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 5, versículo 8, Timóteo, ele aprendeu muita coisa com Paulo. E aí ele vem e dá alguns conselhos para nós. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu fiquei muito chocado com esse conselho que Timóteo dá. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Meus irmãos, é muito difícil a gente falar isso, e eu não estou aqui de maneira nenhuma para, de alguma forma, bater nos irmãos, expor alguma coisa, mas eu quero com muito amor, irmãos, trazer uma reflexão, porque muitas vezes, a gente não tem o carinho de olhar para a pessoa que está do nosso lado. Eu tenho meus irmãos, tem vezes que a gente passa mais de mês sem trocar uma mensagem. Aí quando fala ali uma coisa muito rápida, muito singela, visita então, sai de baixo, irmãos. Isso que eles moram aqui do lado. Quantas vezes nós estamos tão prontos para dizer, ah, não, eu estou cheio de Deus, eu estou ungido, eu estou consagrado, e nós não estamos disponíveis para os nossos próprios familiares. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, ah, eu quero ir lá fora, eu quero ir na praça, eu quero ir num raio, num monte de lugar. E às vezes, as pessoas dentro da nossa casa estão precisando de um tratamento que Deus colocou eu e você para fazer, meus irmãos. Muitas vezes a gente espera que alguém venha de fora a tratar, a fazer, falar, uma coisa que nós poderíamos fazer. E o inimigo, ele também trabalha nisso. O inimigo, ele coloca alguns bloqueios, né? A gente fala de Jesus para tanta gente, mas para falar para um irmão, a gente não consegue. Para você estar com o meu irmão para falar de Jesus e para ele, ele tem um pouco mais de liberdade, ele já faz alguma piada, alguma gracinha, eu já perco ali o ritmo da coisa, eu não consigo pregar assim, aquela pregação boa, entendeu? Meu pai, não serve ao Senhor ainda, ainda porque vai servir, tem promessa, eu não creio. E aí toda oportunidade que a gente tem, que a gente fala de Jesus, ele fica bastante encabulado assim, ele vai se saindo, mas isso tudo, irmãos, é a estratégia do inimigo para tentar nos parar, para tentar nos fazer não pregar para os nossos mesmos. E não só pregar, tá, irmãos? Porque você falar, ô, pastor, eu te amo, viu? Isso é muito fácil, meus irmãos, pelo amor de Deus. O amor, uma das demonstrações de amor são as obras. não tem como eu falar que eu amo a minha esposa e ela chegar para mim e falar assim, ah, eu estou com uma dor nas costas e eu não falar para ela assim, tome aqui um remédio, vamos ali no hospital, o que é que eu posso fazer com você? Nós temos que estar disponíveis uns para os outros, meus irmãos. Nós temos que servir uns aos outros. o Senhor nos chamou como servos uns dos outros. Um outro ambiente que nós estamos inseridos é a igreja. É a igreja. Quando foi levantada a ideia de fazer esse retiro com a congregação, eu falei para eles bem assim, eu falei assim, nós não vamos não. Estou muito afim, não. Não vamos não. Mas a mulher tem mais sabedoria que o homem, né? Na maioria das vezes, né? Ela pegou, olhou para mim e falou bem assim, ô Jefferson, me diga uma coisa, a gente reclama de desunião. Que a gente reclama. É um ponto que a gente fala. Aí os irmãos se levantaram, vão fazer um trabalho, uma oportunidade da gente se confraternizar. Aí você olha para mim e diz que a gente não vai. O que é que tem lá que a gente não pode ir? Aí eu falei, é verdade, você está certa. viu? Chamando o irmão Fernando, o irmão Fernando recebe duas vagas aqui, o PIX. Estamos indo para lá. E louva a Deus, meus irmãos, porque foi um momento de muita comunhão. Foi um momento que nós podemos conversar olhando um no olho do outro. Sabe o que é você sentar, sem ter que ser armado aqui? Nós jogamos pó, nadamos junto. Eu não conhecia a irmã Edmilson. Tem quanto tempo que você está congregando aqui? Três meses. eu descobri o nome dele lá, meus irmãos. Eu só sabia que era presbítero. Aí eu chato, será que é Luiz? Aí eu descobri, Edmilson, presbítero Edmilson. Aí um queria tomar um suco, o outro vinha com a garrafa, bota aqui. O outro queria comer uma comida, as irmãs trabalharam lá para a gente. E vai um daqui, e vai um daqui lá. Isto é unidade, meus irmãos. Nós somos chamados enquanto igreja para isso. Como é que eu vou dizer, meus irmãos, que eu vou fazer tanta coisa lá fora, se eu não consigo fazer aqui dentro? Como é que eu vou dizer que eu amo os irmãos se eu não estou disponível, não estou disposto a estar com os irmãos, a servir os irmãos? Então, meus irmãos, toda oportunidade que você tiver para amar alguém, demonstrar o amor que você tem pelo seu irmão, faça isso. Aleluia! Se você não tem uma necessidade e você pode suprir, procura seu irmão. Irmão, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Como é que a gente pode se ajudar para a gente seguir caminhando nós dois, juntos? Porque muitas vezes a gente fica assim, meio desapercebido, né? E não é isso o plano nem o projeto do Senhor para a sua igreja. Glória a Deus! Aleluia! O plano e o projeto do Senhor para a sua igreja é unidade. O plano e o projeto do Senhor enquanto uma família congregacional que somos é de comunhão, é de paz, meus irmãos. Enquanto nós estivermos unidos, a obra vai para frente. Mas se por algum motivo tiver alguma rachadura, meus irmãos, aí dá problema. Aí as coisas ficam mais difíceis. E vamos adiante, meus irmãos. e assim como o Senhor Ele quer nos abençoar, o inimigo Ele quer fazer o contrário, né? Ele quer jogar a gente para baixo. E aí Ele segue a sua missão de ser inimigo, né? Porque Deus é Deus e o inimigo é inimigo. E a missão dele é essa, matar, roubar e destruir. Foi só para isso que Ele veio. E enquanto Jesus não voltar e não tirar esse poder que Ele acha que tem das mãos dEle, nós iremos passar algumas tribulações aqui nessa terra. Mas nós louvamos a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Adão falhou. A missão com Adão não deu certo, o inimigo achou que tinha vencido. vem mais um, vem Noé, junta a família de Noé, bota na arca, não sei o que, não sei o que. Falhou, deu um probleminha ali no final. E o inimigo achou que estava vencendo. Mas aí, meus irmãos, veio um que é maior que todos. Veio Jesus, meus irmãos, e morreu por mim e por você. E antes mesmo que houvesse mundo, que houvesse tudo isso aqui, meus irmãos, o Senhor, Ele já amava eu e você. E Ele nos criou como sua semelhança. E nós somos adotados como filhos. Quando a gente fala assim, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, isso é literal, irmãos. Nós somos filhos de um mesmo pai. nós somos uma grande família enquanto filhos de Deus. E essa família, irmãos, não é perfeita, não. Não é perfeita, não, porque nós temos diferenças, nós somos pessoas com defeitos. Como é que eu vou dizer que eu não sou? Rapaz, ah, o Jefferson é um anjinho, deixa os anjos saberem disso. mas, no final de tudo, meus irmãos, nós somos escolhidos e separados por Deus. E maior é aquele que está conosco, que não vai deixar a sua igreja perecer, que não vai nos deixar parar, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E quando a gente olha para Jesus, a gente entende tudo. a gente entende que Deus Ele ama a família, Ele instituiu a família. A gente entende que Deus Ele peleja diariamente porque o inimigo luta contra a família. É tanta ideia que tem hoje, pelo amor de Deus. Ah, não, é que assim não sei o que, assim não sei o que lá. Agora, no direito, eu estava até fazendo uma leitura essa semana, meus irmãos, é cada tipo de família que está nascendo aí na lei, que é um negócio tremendo, rapaz. É um negócio tremendo. Outro dia eu estava lendo um julgado que teve, a gente está sempre se atualizando, e a situação era essa. Eram três pessoas do mesmo sexo, tinha uma criança no meio da situação, e aí um entrou com a ação contra o outro. O filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. E aí surgiu mais um tipo de família para a justiça, no caso, que para Deus só existe um tipo. Aí, um dia a criança fica com um, outro dia a criança fica com o outro, e no outro dia eu não sei nem para onde é que a criança vai. E para o mundo isso é normal, irmãos. Para o mundo isso é a coisa mais normal que tem. Ah não, mas isso aqui, ai, minha família, você olha assim umas coisas meio diferentes. O meu intuito quando eu falo isso, meus irmãos, não é atacar essas famílias, de maneira nenhuma, mas é atacar Satanás, que tem colocado no coração das pessoas que isso é normal. E a gente como igreja muitas vezes fica inerte só olhando as coisas acontecerem. Então vamos tomar partido, meus irmãos. A luta do Senhor é a nossa luta. E ai, uma vez que Deus ama a família, que Ele nos escolheu como filhos, a gente tem que fazer o que com Deus? Na condição de filho, honrar o Senhor, meus irmãos. Honrar o Senhor em toda a nossa maneira de viver. Aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu falo, como eu falo, com quem eu falo, pra que eu falo. Tem hora, meus irmãos, que eu olho pra mim mesmo e que eu falo assim, meu Deus, por que que eu falei aquilo? Pra que que eu falei aquilo, meu Deus? Porque tem hora que a gente fala, meus irmãos, não é assim, ah, foi sem querer. Não, a gente fala com alfinetar mesmo, né? E Deus, você agrada essas coisas, meus irmãos. E a cada vez, essa semana eu postei, eu meditando na palavra, quanto mais perto da palavra do Senhor eu fico, meus irmãos, mais dependente da graça de Deus é bem. Aleluia! Aleluia! Só que é uma obrigação minha e sua enquanto servos, honrar a Deus. nós temos que honrar o Senhor em todo o tempo, meus irmãos. O Senhor é o nosso Pai, ele tem prazer em nos abençoar, mas é necessário que a gente honre ao Senhor em todo o tempo, em toda a maneira de viver, a gente tem que honrar o Senhor. e só pra gente concluir, meus irmãos, fica só uma recomendação, primeiro pra mim e depois pros irmãos. A nossa família pessoal, lá na nossa casa, que a gente ame de todo o coração, que a gente cuide, que a gente oriente, ah, mas eu acho que não tem mais jeito, eu acho que está perdido, pode estar perdido pra você, na sua concepção, para o Senhor não está perdido. Ah, mas eu falo e não entra mais na cabeça, eu não vou dizer mais nada. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? A falta de fé. Sem fé, é possível agradar a Deus? não é possível, meus irmãos. E às vezes, na maioria das vezes, o milagre só não acontece, porque a nossa fé acabou, que o milagre vai acontecer. Enquanto a sua fé, sobre aquele milagre, sobre aquela situação, estiver intacta, há esperança. a partir do momento que você parar de crer, a possibilidade de acontecer, ela reduz e muito. Então, através da nossa fé, nós nos tornamos agentes da manutenção das mãos do Senhor. Enquanto membros dessa família cristã, enquanto membros dessa comunidade, que a gente também ame um ao outro, que a gente ore um pelo outro, que a gente olhe um para o outro com um olhar de compaixão, de sensibilidade, entendendo que, ainda, que por algum motivo eu magoei o irmão Francisco ou o irmão Francisco me magoou, nós somos falhos e nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos nos amar a cada dia mais, meus irmãos. Porque a igreja do Senhor é uma grande família. e enquanto família a gente tem que andar junto, tem que andar unido. Eu sei que tem coisa, meus irmãos, que não agrada. Essa semana lá no meu trabalho a gente estava conversando e alguém pegou e falou para mim bem assim, ah, mas você acha que tem alguém que não gosta de você aqui? Você é tão gente boa, você ajuda todo mundo. Eu falei, eu acho que pode ter. Eu não sou perfeito. Pode ser que eu agrada você e desagrada o outro e vice-versa. mas muitas vezes nos falta, meus irmãos, um pouquinho de sensibilidade para olhar para o outro e falar assim, por que será que ele fez isso? Nos falta um perco de maturidade, meus irmãos, para sentar e conversar um com o outro. E aí nessas coisas mínimas e pequenas o inimigo ele entra e vai rachando a igreja. Uma das reclamações mais latentes da mocidade, toda vez, vocês querem reclamar de alguma coisa? Fala comigo, vamos lá, quais são as contestações? Ah, Jefferson, a igreja é muito desunida. Ah, Jefferson, desde que a gente chegou aqui a igreja era toda segregacionada, alguns grupinhos, algumas coisas e existe mesmo, meus irmãos, a gente não pode, ah, não tem não, temos. E quanto mais a gente for prolongando isso, prolongando isso, prolongando isso, mais separação vai ter, mais grupinho vai ter. Enquanto família, irmãos, enquanto servos de Deus, vamos amar uns aos outros. Se por algum acaso a gente tem um problema um com o outro, como família, que se ama, vamos tratar. Irmão, vamos tentar conversar aqui, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Ah, irmão, eu não sei o que. Assim, assim é, sabe. Perdoa, segue o caminho e Deus se alegra e a obra continua. Mas o inimigo fica botando um monte de coisa na nossa cabeça, né? Ah, mas se você falar vai acontecer isso, ah, mas se você fizer vai ser aquilo. Mentira de Satanás, meus irmãos. Mentira do inimigo das nossas almas, que quer ver a igreja prostrada, que quer ver a igreja parada. Então, meus irmãos, que a gente tome uma posição enquanto família que somos, para o bem da obra de Deus e para honrar o nosso Pai em nome de Jesus. E por aqui eu encerro a minha mensagem, até porque eu já extrapolei o tempo. quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, porque de fato não sou pregador, mas aprovo o Senhor que de vez em quando por bondade Ele nos concede uma palavra. Porque não somos nós que falamos, meus irmãos, é o Senhor. Agradeço ao corpo de obreiros por me ouvir atentamente e me aturar e nós seguimos a obra do Senhor, meus irmãos. Continue orando pelas nossas vidas, continue orando uns pelas famílias dos outros e no final a vitória é certa, meus irmãos. Se a gente, cada dia que a gente chegar aqui a gente amar mais a Deus e um ao outro, aí o inimigo não vai ter chance nenhuma, nenhuma, nenhuma. Que não adianta nada eu falar eu amo Deus, amo Deus e não amar meu irmão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Graças a Deus. Boa esta palavra, né, irmãos? Amém? Reflectiva, mas muito, né, inclusiva no nosso coração, amém? Foi bem introduzida. Quantos receberam esta palavra? Amém, graças a Deus. Imagina se fosse pregador, né, irmãos? Mas tem características e características de pregadores. O pastor pede, mas me dá os avisos, tem na tela, irmãos? É isso? Amanhã, segunda-feira, graças a Deus. Se o Senhor e Jesus não voltarem, irmãos, haverá na segunda-feira amanhã, a partir das 19 horas, ensaio das irmãs, na sede para o Congresso, né, as irmãs que estão ali, né, já temos nome, já está nesse trabalho, estão lá na sede, ensaiando nas 19 horas. Terça-feira, a cooperação das irmãs e os irmãos que acompanham as suas ilustríssimas esposas, né, e vai ali também adorar a Deus nas terças-feiras, que tem sido bênção ali, irmãos, na sede, sempre tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Quarta-feira, aqui o trabalho, o pastor não vai estar falando, né, também, o trabalho nas quarta-feiras, quinta-feira, culto de ação de graça na casa da irmã Adailza, a partir de 19 e 30. Todos sabem onde a irmã Adailza mora, né, irmãos? Sabe, né? Na rua, na rua 3, na antiga rua 3, né? Jorge Amado, o número? Graças a Deus, né? Quando eu desço, quando eu soco, né? A terceira casa da viela, assim, né? Acho que é isso. Tá certo, irmãos? Quinta-feira também, aqui às 19 horas, tem ensaio com os adolescentes, né? Amém? É isso? Sexta-feira, culto de ensino da palavra de Deus, a partir das 19 horas, sábado, é o segundo sábado, né? É isso? O que que tem no segundo sábado aqui, irmã? Santa ceia, ou a ceia do Senhor, né? No jejum, a partir das... 8h30, irmã? É isso? Maia, Ellen, 8h30? 8h30 ou 8h30? 8h30, né? Então, 8h30, né? Estará aqui, consagrando aqui, sábado pela manhã, né? Todo sábado, de ceia, tem jejum aqui, tá, irmãos? Os irmãos que poderão vir, né? Quem está, é... de férias, aposentado, né? Venha, irmãos, no jejum, né? Pra que passe o dia, né? Consagrando a vida, para que a noite, estaremos assentados à mesa do Senhor, nosso Deus, participando da ceia. Todos os crentes em comunhão, se alegrando aqui. Sábado, domingo pela manhã, a grande escola dominical, a partir das 8h30, com a nação, e 9h, está no início, né? Sexos, ensaios, né? De crianças e jovens, após a escola. E à noite, o culto, na direção, da missões, né? Departamento de Missões, às 18h30. Bem, os agradecimentos, vamos lá, a mocidade agradece a Deus, por mais um ano de vida, que completou o jovem, Danilo, completou ontem, 25 anos, é isso? Deus é fiel, aleluia! Mas vai chegar, né? Se Jesus não volta. Agora que chega mesmo, vai casar, então quer viver mais, né? Tem mais algum aniversariante, que aniversário essa semana? Não? A igreja está feliz, que é parabenizar o jovem, solteiro ainda, Danilo, por mais um ano de vida, ele não viu a hora de chegar setembro, tá, irmãos? Chega por setembro. A cantina dos adolescentes, né? Tem biscoito entre leite e ninho, 15 reais a um papotão, e tem coxinhas congeladas, coxinhas de frango congelada para assar em casa, no forno, 3 reais. É coxinha mesmo, né? É coxinha interna do frango ou coxinha salgadinha, né? É o salgado, então, né? Achei que era coxa do bar, rapaz, se é patina, nos irmãos até se alegrar. Tem janta lá em casa, né? Na casa de vocês tem, né? Tá tudo certo. A pedido de oração, amém? Continuar orando, né, irmãos? Pelos enfermos, a flor, né? Continuar orando por ela, pra Deus na vitória, né? Agradecendo a vida pelo pastor Manuel, né? Que o Senhor de Deus trouxe a vida conforme disse o nosso pastor, né? Membros. Meu Deus, vamos orar pela neta da nossa irmã, e eu... está tudo certo.